e Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Responde aí E aí seus baldes, beleza? Esse é o Responde aí dentro do Tri Mega Onde eu respondo o inscrito por vídeo quando é necessário São vídeos todos os dias e diversos quadros a quase toda hora aqui no canal O primeiro e único canal 24 horas do Viu Tobras, informação e diversão rumo a um milhão de visualização Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse inscreva-se e deixe o like para fortalecer E nesse vídeo eu vou responder a baldinha Tati Lima Primeiramente, muito obrigado pelos seus comentários Tati Lima Isso me ajuda bastante Muito obrigado mesmo de coração E sempre vou trazer cada vez mais conteúdo aqui pra nós de diversos quadros A Tati, ela é do signo de Gêmeos E ela me perguntou qual é o meu signo Meu signo é de Libra E ao mesmo tempo ela ficou com curiosidade e a gente vai matar essa curiosidade agora com a combinação de Gêmeos com Libra ou vice-versa Esse vídeo também serve pra você que quer saber a combinação de Libra com Gêmeos ou vice-versa, tá? Porque dá no mesmo sendo Libra com Gêmeos ou Gêmeos com Libra Ok? Então, sem mais enrolação Vamos lá! 3, 3, 3, Mega 3, na sequência Gêmeos De 21 de maio a 20 de junho Libra De 23 de setembro a 23 de outubro Gêmeos Combina com Libra Os dois são o signo do elemento A muito mentais e sociáveis Gostam de se relacionar De estar no meio da galera De trocar ideias São companhia certa para sair e se divertir No amor Apesar de combinarem muito Terem químicas e atração Gostarem das mesmas coisas Terem muitos assuntos em comum O desafio desse relacionamento Será sair da superficialidade Pois ambos podem ter medo de se entregar E de sentir o amor para valer Libra é mais romântico E poderá se incomodar um pouco Com o excesso de racionalidade de Gêmeos Mas os dois sabem respeitar o espaço E a liberdade um do outro O que pode ajudar a relação dura Na amizade Os dois gostam das mesmas coisas Pensam de forma parecida E os bate-papos não tem hora para acabar Quando se encontram Gostam de ir ao cinema A shows E as baladas Fazer compras juntos É um passeio muito divertido Para ambos Na escala de porcentagem De 0 a 100 Gêmeos Combina a 75% Com Libra Então é isso Seus baldes Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo E muito obrigado Pelo seu comentário Baldinha Tati Lima Desculpa te chamar de baldinha Mas eu chamo todo mundo assim É uma forma de carinho De tratar vocês Ok? Muito obrigado mesmo De coração Tudo de bom Para o signo de Gêmeos E Libra Para mais vídeos Como esse Esse quadro aqui em cima Aqui embaixo Mais dois vídeos Opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha Aqui no meio Muito obrigado E fui E se inscrever 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 E se inscrever